Carrocinha proibida da prefeitura circulando pra pegar os cachorros pra matar Quem ainda duvidava ou dizia que não circulava, tá aí, ó Cachoeira de Tapimirim Prova da covardia da prefeitura de Cachoeira de Tapimirim, aí, ó Carrocinha circulando na cidade pra pegar os cachorros pra matar, pegar os animais pra matar, tá aí, ó Prova que eu vivo pra vocês, ó lá, ó Deve estar indo buscar algum cachorro pra pegar e matar A carrocinha é proibida de circular no Brasil inteiro Mas aqui em Cachoeira de Tapimirim, continua a covardia, tá aí a prova pra vocês